Oi pessoal, vamos agora a razão número 13, a Unilivre e o Bosque Zaninelli. Visitar a universidade? Não tem nada melhor pra ver nessa cidade não. A Unilivre é a universidade livre do meio ambiente e fica no Bosque Zaninelli. O foco são cursos rápidos, voltados para a preservação do meio ambiente. Fica em um local onde estava uma pedreira abandonada. E todas as salas e estruturas foram construídas com material reciclável. O lugar é surpreendente. É cercado de mata, tem a pedreira e tem um mirante de onde você pode ver a região. E daí, vem pra Cotiba? Então, gostou? Compartilhe com seus amigos, assine nosso canal e claro, visite nosso site. Até mais!